Programa Relações de Consumo. Oferecimento. Matheus Negrão Coifer. Telefone 37339921, na Rua Mato Grosso, 1670, em Avaré. Do Vale TV. Informação é tudo. Consumidor. Voltamos com Relações de Consumo e agora para falar a respeito da entrada de alimentos em cinemas, em shows. E aí, pode ou não pode? Obviamente, quem assiste Relações de Consumo já sabe que não pode. A venda casada, o estabelecimento não pode impedir, não pode proibir que o consumidor entre com o seu lanche, o seu salgado, a sua bebida, a sua água. Mesmo porque está sendo vendido lá dentro a um preço muito maior do que o praticado fora. Então, caracteriza a venda casada e a crime, certo? O que não é muito divulgado nos meios da imprensa é que em shows também. Então, eu vou citar o exemplo aí do Rock in Rio, né? Que aconteceu esses dias aí. E as pessoas poderiam entrar com o lanche, poderiam entrar aí com a água, certo? E eles não poderiam ter sido barrados. É lógico que saiu aí na imprensa que algumas pessoas estavam sendo barradas. E aí, como proceder? Essas pessoas, elas têm que, na verdade, se acontecer com você, imediatamente chamar o gerente, chamar o encarregado, o responsável pelo evento, tá? E explicar o que está acontecendo e explicar, inclusive, que você sabe que a venda casada é isso. Que não pode impedir de você entrar com o seu lanche aí no show, principalmente como o Rock in Rio aí. Ou seja, na sua cidade tem algum show e você quer entrar com uma água, com alguma água? Pode. O que eles podem impedir? Agora eu vou falar pra você. Eles podem impedir que você entre com garrafas de vidro. Eles podem impedir que você entre com latinha. Por quê? Na verdade, pode se tornar aí uma arma dentro do evento, tá? Então, eles vendem lá dentro a um preço maior, mas eles usam essa desculpa, certo? Mas, enfim, não pode entrar com isso. Tudo bem. O que não pode impedir é que você, então, uma garrafinha de água de plástico pode, né? Não pode impedir. Outra questão, um lanche? Pode. Pipoca do cinema? Pode também levar de casa. Não pode ser impedido. Chama o gerente, conversa. O que acontece se, mesmo assim, não houver um acordo e você daí vai ter que jogar fora? Muitas vezes as pessoas têm que jogar lá o que eles estão levando. Ou seja, um desperdício. Então, o que você deve fazer? Muitas pessoas se aglomeram nesses casos, principalmente por curiosidade. Pede para essas pessoas serem testemunhas de vocês, no caso de estarem entrando aí via judicial, pelo constrangimento passado, certo? Vexatório. Então, isso gerará aí danos morais se você entrar no Juizado Especial Cível aí, pleiteando seus direitos. Tá? Não esqueça de pegar aí uns dois, três nomes com os dados, com o telefone correto, né? Para você ir atrás dessas pessoas para depois serem testemunhas do fato ocorrido. Tá bom? O que não pode é deixar de reclamar. Você sabe, a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouquinho, mais Relações de Consumo para você. Programa Relações de Consumo Oferecimento Matheus Negrão Coifé Telefone 37339921 Na Rua Mato Grosso 1670 em Avaré Do Vale TV Informação é tudo da Rua Mato Grosso que é inclusão espiritual torre писador cantinho an ativado e an ativado